Lourão tolou nulo fulano Agosto tinam reunida a Tutsia-Sianulo-Resencia, nudar lourão importante ba povo Timor-Leste, rode determina no alcance baú com o Rascan, hu si fundo narok noteros nebe povo Azur durante tinam ruanulo resenhat hu si ocupação Indonésia. Ia sexta-feira semana côtuuk nono governo constitucional, liu hu si secretário-estado Floresta, comemorar lourão consulta popular, Badala, Ruanulo, Resen, Lima e Retinané, Ramuto, Comunidade e Posto Administrativo Tilomar, Município, Cova, Lima. Oi, Loro, 30 de agosto de 2024 e a territorial Timor-Larantoma. Como celebra Loro, histórico Neve Maca, Juli, Cartesda, Noralemba e Casai de Macinan, 25 de lugar. Acontece que aí, Tani Araido, em Timor-Oeste. E a loron idane, Magpohu Timor-Oeste, Lisili. Lisili raseknya destino nasa unyan, muris kamape ukun rasekan. Liuhusi, consulta popular. Neve Maca, Ubarak Magmat, Halay. Sesam baia ailaran, no balu halay ba Indonesia. Koli sallam tamahetan ameasa susi, milícia pro indonesia. E a loron histórico, idane, kogu magori prego, kogu, koli determina itania dalang, ba liberdade, lukukum rasekan. Iafatin Hanesan, presidente, autoridade município, Kovalima, informa, comemoração, loron consulta popular. Atuhalo, reflexão, bafuno, neve Maca, kontesi, atuhalo, atuhalo, kari, se hanoi, 25 anos, lama marida. Toda, neve, mita, boh, ser, simu. Ba, mati, bihan, sirautu. eu tenho um grande abraço, bem-vindo, eu estou orgulho, e eu estou feliz, eu estou feliz também. Eu não tenho a ver o reforço antes, mas eu tenho a ver. Enquanto a comemoração, a consulta popular tem absolutamente, o tema é povo do mundo, povo do mundo do mundo, Pobo Macmananfuno, Pobo Macarroi, Boatuba Ucun, Rassikan. Há foi em remata a cerimônia e comemoração de Secretaria de Estado Florestas, Hamuto com o Presidente de Autoridade do Município Covalima, Kudamos Ayuan e o Edifício Posto Administrativo de Lomar Nioin.